Oi minha gente linda! Hoje vocês vão me ver de corpo inteiro, é engraçado né? A gente grava vídeos aqui no YouTube e fica aquele plano sempre igual né? Mas às vezes a gente abre o enquadramento da câmera pra falar de assuntos que a gente ama e moda é um dos assuntos aqui do canal. E hoje a gente foi convidada e desafiada pela Amaro e eu falo a gente porque eu e Lilio, minha filhinha Annelive, de um ano e três meses, estaremos juntas nesse vídeo pra mostrar um pouquinho dessas peças dessa coleção especial da Amaro, que é uma marca digital de moda que entrega pra todo o Brasil. E eles trabalham com coleções super interessantes, essa é a primeira de mãe e filha, mãe e filho Recentemente eles lançaram uma coleção de moda sustentável, com materiais sustentáveis que eu amei de paixão Mas nesse vídeo a ideia é a seguinte, o Annelive estão aqui, claro né? Pra não perder o costume E eles e a Amaro bolaram ocasiões que eles vão falar pra gente, a gente vai ali na arara pegar as peças Então a gente vai montar looks com a coleção Mom & Me pra mostrar essas propostas pra diferentes cenários, diferentes dias, diferentes ocasiões pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais Se você chegou agora aqui no canal, lembra de se inscrever e de deixar nos comentários qual que foi o seu look preferido desse desafio E essa coleção vocês encontram tanto pelo aplicativo da Amaro, pelo site da Amaro Mas vocês vão poder ter um aperitivo, um gostinho do que vem por aí, na verdade do que já foi lançado Bora lá? A gente vai passear primeiro, o Tio Rani e a Tia Lívia vão contar pra gente Pra onde a gente vai? Uma tarde no parque Pensando em Santos? Ou o sono? Em Santos? São Paulo Em Santos ou São Paulo? Bom, São Paulo também né? Às vezes você acorda com o sol e vai dormir com a neve né? Bora filha passear no parque? Vamos colocar esse em você? Tô pronta pro parque, Lilio está a caminho do parque e gente, pra mim isso não é só um look pra parque, mas poderia ser um look de viagem, um look de final de semana que eu gosto muito, acho versátil você poder jogar uma camiseta com uma calça confortável Conforto pra mim é um critério e eu gosto de desconstruir um pouco, por exemplo, virar o cos pra fora né? Fazer esse arremate, o nozinho da camiseta que desde que você tava na barriga pacotinho Eu já usava esse nozinho e eu até brinquei de fazer em você né? Mostra pras tias o seu nozinho, olha gente, tô pronta pro parque Vamos colocar por dentro filha agora? E o dela também tem a jaquetinha né? Porque agora meia estação, pelo menos aqui em Santos tem que ter uma jaquetinha na bolsa, onde você mora também precisa? E tem a jaquetinha também, aqui conjuntinho Mas o que eu tava falando da desconstrução gente, é de às vezes dar uma levantadinha aqui ó, pra que a calça fique um pouquinho acima do tornozelo Virar esse cos, eu acho que fica algo mais despojado, o nozinho e a jaquetinha, estamos prontos né meu bem? Ah gente, a Amaro, pra quem não conhece, imagino que vocês conheçam, mas a Amaro tem também a parte de acessórios, de calçados Esse tênis é de lá e o que eu gosto do site é que ele é muito funcional e intuitivo Então você vai direto naquilo que você precisa, você pode usar os filtros, as categorias e até fazer uma busca por tendências Porque assim você direciona ali os resultados praquilo que você quer, pro seu tamanho, pra cor que você gosta Vamos para um evento Vamos para um evento, pode ser um evento de trabalho Hum, deixa eu ver Bom, já vou pendurar de volta aqui E vou pensar Ah, evento? É, eu iria arrumadinha, mas sem perder o conforto Evento acho que pode ser uma parte de cima e uma parte de baixo Pelo menos é o que eu gosto, às vezes por uma saia, deixa eu ver aqui Peguei camisetinhas e vou montar com aquela sainha do começo Que eu acho que é legal a gente poder reaproveitar uma peça pra várias ocasiões, com várias propostas É algo que eu gosto no meu dia a dia E a pituca já vai aprendendo desde já Gente, uma forma muito simples de dar um up no visual é colocar um brinco Um brinco que tenha personalidade De repente é um brinco maior, um brinco que tenha alguma cor E vocês sabem que eu uso muito, né? Sendo que vocês já viram bastante, é de lá da Maru também E assim, gente, uma forma muito simples de se vestir Eu acho que parte de cima e de baixo Você pode até pôr uma blusa Que tem um caimento legal Ela não é uma blusa arrumada, mas alguma peça vai dar um up Que no caso é essa saia Então aqui poderia ser uma pantalona Uma calça flare Uma calça de alfaiataria Mas eu gosto muito de saia E é um comprimento de saia, gente Que permite que eu levante, que eu suba Sem que eu fique, né? Aqui com as calcinhas voando Porque na maternidade a gente sabe que cada passo pode ser uma aventura, né? E o que eu mais gostei, gente Das peças infantis Nelive, eu vou mostrar essa sainha que ela tá vestindo Tem aquela regulagem interna de cintura Então isso faz com que a peça dure mais tempo Talvez se tá um pouquinho grande no começo Você regula pra cinturar um pouco mais Depois você vai soltando E você aproveita por mais tempo a peça E as blusinhas, por exemplo Elas têm esses botões aqui nas costas O que facilita muito pra passar pela cabeça Missão evento Cumprida E inclusive se acontecer de você ter um evento de última hora A Amaro tem o serviço de entrega rápida Vale você consultar De repente pra região que você tá Qual que é o prazo mínimo que eles conseguem te entregar Mas já aconteceu Da gente tá em São Paulo e pedir E chegar assim num prazo de 24 horas Então isso também é um diferencial da marca Mas pelo site dá pra vocês conhecerem um pouco de todos os serviços que eles oferecem E eu estou o que? Pronta para o próximo Agora é a vez do Honey Qual vai ser? O desafio é festa de criança Boa Nossa, e festa de criança, gente Tem que pensar num salto que não seja muito louco Porque, meu Se eu tombo com ela no colo Não vai dar certo Talvez eu vá de calça Porque daí de repente eu vá no pula-pula Piscina de bolinha Essas coisas Vamos ver, meu bem Uma calça Ah, esse daqui Eu já tinha até deixado aqui Pensando em alguma coisa mais arrumadinha Mas que me desse mobilidade Calça com blusa E para a pituquinha Um vestidinho Que é arrumadinho Porém continua sendo confortável E dá liberdade dela brincar Bora trocar Parabéns Gente, eu pensei no contexto de Um aniversário diurno E num lugar que tivesse espaço aberto Então, como que eu escolhi as peças? Essa é uma calça de linho Ela tem esse detalhe dos botões Esse cos bonito E eu acho que o linho, gente Ele é tão sofisticado E ao mesmo tempo casual É uma forma de estar mais arrumadinha Sem ficar formal demais Então eu acho que o linho Fala muito desse papel E aí a blusa é da coleção Mom & Me Que é igual o vestidinho da Nelly Tipo, gente A nossa modelo dormiu Mas a gente respeita, né? Deixa ela tirar a soneca dela E cá estamos Mas, pois bem A blusa é da coleção Mom & Me Que tem essa estampa Liberty, né? E o Liberty, ele é leve O Liberty, ele é romântico Então eu gostei bastante da composição de cores E como eu estou numa fase de cores Eu brinquei com esse mule Que ele tem esse tom de mostarda Por que que eu escolhi ele? Porque se eu tô num lugar Ambiente externo Com jardim e tal Eu tô mais segura Tendo os meus pés no chão E se eu quiser entrar no brinquedo No pula-pula Na piscina de bolinha Meu bem, é só fazer assim E bora pra diversão Então, é muito eu isso daqui Assim, eu gosto bastante De usar uma calça mais sequinha Com uma blusinha Um sapato confortável Ao mesmo tempo estiloso E o bico fino É uma forma também De você estar Naturalmente mais arrumada Mais alinhada Porque ele tem esse acabamento Mais sofisticado Eu pelo menos gosto Eu sei que tem gente Que é mais romântica Que gosta daquele bico redondo Mas bico fino Pra mim, gente É via de regra Você pode ver Meu armário A maioria dos sapatos São assim A missão aqui do canal Tá cumprida Mas a gente continua Esse vídeo Com outros desafios De ocasião Com outros looks Lá no YouTube Da Amaro Já aproveita E me conta Aqui nos comentários Qual foi o look Que você mais gostou Que você mais se identificou E inclusive Passa lá Porque tem cupom De desconto especial Pra vocês E pra você continuar Assistindo então Esse nosso desafio Ele vai rodar automaticamente Caso ele não rode Tem link aqui embaixo E caso você não ache Esse link Se você tiver no computador Dá pra você clicar Nas sugestões Que a gente deixou por aí Eu não vou nem te dar tchau Porque eu tô te esperando lá Um beijo É a força do rápido Eu não vou nem te dar tchau Eu não vou nem te dar tchau